Se puderes, ouve então ao rei do chão, para te dar o que tu queres, oh bela, bem à janela, e a baranda se puderes. E o cantar é tardouro, nesta linda desgarrada, e o cantar é tardouro, nesta linda desgarrada, se eu não tivesse cansado, cantava até de madrugada. Cantava até de madrugada, cantava até de madrugada, olha que eu nunca falho, e a cantar de madrugada, olha que eu nunca falho. Eu ponho-me a dormir na cama, só para não ir para o trabalho. Ponho-me a dormir na cama, só para não ir para o trabalho. Ai, Jesus, a Deus me vai, é de afinar a barrugada, olha que eu nunca falho. É de afinar a barrugada, olha que eu nunca falho, olha que eu nunca falho. O domingo já vai passar, é coisa que já se foi. E o domingo já vai passar, é coisa que já se foi. Como diz a populaça, amanhã é picador. Como diz a populaça, amanhã é picador. O domingo já vai passar, é coisa que já se foi. Olha, olha, tá bom. Acabou bem, acabou bem. Acabou bem. E tudo isto já foi, cada um canta o que pode, e cada um canta o que pode, e os calhomes enfrentarem, aqui é um homem de vigor. Os calhomes enfrentarem, aqui é um homem de vigor. É um homem de vigor, ele está aqui ao meu lado. É um homem de vigor, ele está aqui ao meu lado. Estão a ouvir-te os tocadores, estão a ficar enfadados. Estão a ouvir-te os tocadores, estão a ficar enfadados. Agora cantas de galo, não passas de um garnisé. E agora cantas, diga-o, não passas de um carnizé E agora vou terminar, eu vou cheio de carinho E agora vou terminar, eu vou cheio de carinho Aos homens dão um abraço Às mulheres um beijinho Aos homens manda um abraço Aos homens um beijinho Ai, queria, não? Agora é moda! Bom, bom, olha lá! Muito bem! Isto está tudo normal, não é? Olha lá, quero agradecer à Milita, mandou-nos aqui umas cervejas Obrigado, Milita, para os cantadores Vocês não bebem? Tem que lá entrar na senha Olha, obrigado pela vossa presença Isto não acabou, ainda faltam três grupos Obrigado, epá, isto é, Amadores Não foi nada preparado Não foi nada ensaiado Discutem lá, porque não sei melhor Mas é, isto é para a próxima, é melhor E se eu puder para o ONU, cá estamos novamente Mas não é para ir embora Então saem aí o... Foi muito bom! Os ribeirinhos São pessoas da nossa terra Não estão cá a viver Mas que é um bem grupo E, mas salvo...